Agora sim, bom dia, senhoras e senhores, aqui presentes e os que nos assistem pela internet. É com muita alegria que vamos iniciar mais um evento da Escola de Magistrados da Justiça Federal de Terceira Região, a EMAG. Hoje temos a imensa honra de receber aqui o professor, o doutor João Carlos Souto, é um dos maiores conhecedores da Justiça Norte-Americana, Justiça Federal Norte-Americana e particularmente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Corte essa que serviu de inspiração para o nosso Supremo Tribunal Federal quando da proclamação da República. E há muitas questões interessantes, muitos julgamentos interessantes naquela corte que inspiraram, como disse, outros julgamentos em outras jurisdições, particularmente a nossa. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor João Carlos Souto, que é professor de Direito Constitucional, procurador da Fazenda Nacional e diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. O professor João Carlos Souto é doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestre de Direito pela Unifran. Fez extensão acadêmica na Harvard Law School, no University of Delaware e na Thomas Jefferson School of Law. É professor de Direito Constitucional, como disse, com vasta experiência na graduação e na pós-graduação. Professor no Centro Universitário do Distrito Federal desde 2011. Como disse, é procurador da Fazenda Nacional desde 1993, tendo atuado na área de contratos internacionais da PGFN e negociado contratos com o BID em Washington. É diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União e conselheiro do Observatório da Democracia. É presidente do United States-Brasil Comparative Law Institute e há mais de 30 anos pesquisa sobre os Estados Unidos. Foi secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, e defensor público do Estado da Bahia. autor, entre outras obras, do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, que tenho a alegria de mostrar aqui na sua quarta edição. Livro esse que é de leitura obrigatória para todos aqueles que gostam, estudo, direito constitucional e que buscam, como disse no início, se abeberar na fonte inspiradora da nossa Suprema Corte, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. João Carlos Souto para a sua exposição, reiterando uma vez mais os nossos agradecimentos pela sua gentileza de encontrar o espaço na agenda para nos brindar com essa exposição. Professor, uma palavra. Bom dia, desembargador Nino Todo, diretor da Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região. Bom dia aos senhores e as senhoras presentes e àqueles e aquelas que nos assistem nesta manhã de hoje aqui na sede do TRF na Avenida Paulista. Eu fico muito honrado com o convite. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região é um tribunal que representa muito para o país, porque esse Estado representa muito para o país. Afinal de contas, é uma economia que, me parece, supera do Chile e da Argentina somados, de modo que nós estamos num tribunal tão importante quanto as justiças do Chile e da Argentina somadas. O tema é um tema interessante. O senhor colocou muito bem quando disse que lembrou, registrou, que o nosso Supremo Tribunal Federal tem origem na Suprema Corte dos Estados Unidos, por força da Constituição de 1891, Constituição essa, que foi elaborada, segundo alguns, grandemente por Rui Barbosa, que era um americanófilo no final do século XIX, quando o mundo entendia francês e quando o mundo se dedicava ao estudo do francês e das coisas da França. E por isso que nós temos ainda, até hoje, essa influência francês em alguns, Chauffeur, Soutier e outros tantos. Basta lembrar que a Constituição de 1824 era uma Constituição fortemente influenciada pelo direito francês. Pimenta Bueno, que o digo. O constitucionalista Pimenta Bueno, que o digo. Mas o tema hoje é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu peço licença para dizer algumas obviedades e espero que, dentre elas, nós possamos trazer alguma coisa de conhecimento, de interessante. Eu pediria que iniciasse a apresentação para facilitar a compreensão. O primeiro, isso aqui é o livro, o desembargador Nino Todo já apresentou, fico muito honrado por tê-lo como leitor, uma leitura tão qualificada. Pronto. Então, a Suprema Corte, antes de falar da Suprema Corte, é importante lembrar algumas questões atinentes aos Estados Unidos. Com a independência, em 1776, as 13 colônias, as antigas 13 colônias inglesas na América, elas se transformam, se organizam em 13 estados soberanos. E essa união numa confederação não deu muito certo. Havia ameaça das grandes potências europeias, notadamente a própria Inglaterra, que resistiu à independência de sua ex-colônia, das suas 13 ex-colônias. ameaça da Espanha, que era uma potência econômica e naval, e, de certo modo, também ameaça francesa, que tinha um pé, um grande pé nos Estados Unidos, que hoje é o estado. Hoje não, é originalmente o estado da Louisiana, mas que se expandia até o norte. Quando os Estados Unidos adquiriram a Louisiana, dobraram de tamanho. Para você ter uma ideia, é o tamanho do território francês abandonado na América. Então, de modo que, falando sobre 1776, haviam essas ameaças, e há 13 estados não funcionavam bem, entre outros motivos, por esse que eu acabei de mencionar. Só um dado histórico, a Louisiana foi vendida por Napoleão para sustentar as guerras napoleônicas que ele liderava. Bem, então, nós estamos em 1776, artigos da confederação, 13 estados soberanos, 13 países, desorganização da confederação, defesa, economia, e moeda. Inclusive, há um texto de Thomas Jefferson, inspirador, mas não é essa palavra que eu queria usar, ele antevendo o futuro, ele dizia, vamos nos unir, porque unidos seremos maiores do que a Europa, seremos mais importantes. Foi profético, essa é a palavra, foi profético. Esse texto até eu comentei no artigo, no Correio Brasiliense, por volta de 1998. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos, eles se uniram num único país, na Convenção da Filadélfia. Eu sugiro àqueles que gostam e que visitam os Estados Unidos, que se puderem, se dirigem à Filadélfia, um estado histórico, um estado importante, e o estado onde se elaborou a Constituição. Lá tem o Constitutional Hall, e, enfim, o sino da independência, etc., etc. Então, a Convenção da Filadélfia foi uma convenção voltada para atualizar os artigos da confederação, mas que acabou por enveredar pela elaboração de uma Constituição, de uma Constituição de um novo país. Nós não vamos discutir aqui a questão da legitimidade, de um poder constituinte derivado, que, de certo modo, se transforma num poder constituinte originário. Não é o caso aqui de se discutir isso. A Convenção começa em maio, termina em setembro. Um dado histórico interessante, por que ela termina em setembro? Porque nós estamos falando, em 1787, porque o The Winter is Coming. E isso é comprovado que os constituintes, que eles chamavam de convencionais, não estavam dispostos a passar o inverno longe de casa. Nós estamos falando de 1787, eu insisto, com toda a dificuldade da época. A Constituição é elaborada e é preciso ter em mente que havia uma resistência àquela nova ideia de uma nova constituinte. Por quê? Pela razão muito simples. Imagine São Paulo sendo um país, é um país na prática, mas não é um país formalmente falando, Imagine São Paulo, que tem toda uma tradição, é um país que, de repente, alguém propõe que São Paulo ceda a sua soberania para se constituir em um novo país, unindo com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, etc., etc., etc. Foi exatamente o que aconteceu em 1787. E os locais, vamos dizer assim, Nova Iorque, os estados, Connecticut, Rhode Island, Delaware, que são os estados que já existiam, diziam, mas eu lutei para conseguir a independência da metrópole de Londres, demos literalmente o nosso sangue para conseguir isso, e agora eu vou ceder a minha soberania para essa tal de federação que vai ter uma capital, eu não sei onde, o Washington não existia ainda, a capital, né? E vai ter uma capital, eu não sei onde, isso não faz sentido. Então, é aí que surgem os artigos da confederação, que é o Federalist Papers, que é um livro que todo estudante de direito, de história, de relações internacionais ou interessado na forma de Estado deveria ler, porque é um clássico e um livro que, de teoria geral do Estado, escrito de forma despretensiosa, porque o Federalista, o livro, o Federalist Papers, é um ajuntamento de artigos publicados na imprensa nova-iorquina, na imprensa dos Estados, com uma série de arquivos publicados de forma apócrifa, com o codinome Publius, e que depois se descobriu que Alexander Hamilton, um dos pais fundadores, escreveu a maior parte, John Jay escreveu muito pouco, foi o primeiro chief justice, o primeiro presidente da Suprema Corte, e o outro, James Madison, que veio o único que se tornou presidente. Então, o Federalist Papers para convencer a população a sufragar a Constituição que foi elaborada. Quer dizer, eu estou escrevendo para convencer o meu eleitor para que ele aceite a nova Constituição, porque havia resistência. A Constituição, inclusive, foi ratificada, mas levou um tempo, levou um tempo e alguns Estados não ratificaram, exigiram o Bill of Rights. Georgia e mais alguns, dois ou três Estados, sem o Bill of Rights, eu não assino. O Bill of Rights vem depois. Inclusive, eu escrevi um livro com o ministro Ricardo Villas-Boas-Queva, do STJ, sobre o Bill of Rights na pandemia, quando ele completou 230 anos. O poder judiciário era um grave defeito da confederação. Eu falei defesa, moeda, lá atrás, mas a questão do judiciário era um grande defeito do texto constitucional. e Hamilton, Alexander Hamilton, que é um dos principais pais fundadores, um homem que não chegou à presidência, morreu muito cedo, por incrível que pareça. Homem extremamente talentoso, filho de mãe solteira, um homem que pensou os Estados Unidos e que organizou o primeiro secretário de tesouro dos Estados Unidos, um homem que está na cédula de 5 dólares, se não me engano, devia estar na de 100, mas, enfim, por incrível que pareça, um homem que morreu num duelo, num duelo com Aaron Burr, que era o vice-presidente de Thomas Jefferson, e Aaron Burr, que era um homem sem caráter, comprovadamente sem caráter. Esses homens chegam à presidência, às vice-presidências, desafiou e em 1800 e não, 1800 não, em mil, quase em 1800, 1801, por aí, eu confesso que não lembro exatamente a data, desafiar alguém para um duelo e o desafiado não aceitar era equivalente à morte civil. O Lano de Tal não aceitou duelar, era a morte civil. E Hamilton vai e acaba morto por, isso aí é uma outra história para nós contarmos, inclusive a suspeita que ele tenha, porque na época às vezes ocorria o duelo, mas os duelantes, não que acertavam, mas por uma questão de honra, atiravam para cima. Eu fui para o duelo com o desembargador Nino, mas eu e o desembargador Nino atiramos para cima para dizer, eu tenho coragem bastante de ter ido, mas dizem que Hamilton atirou para cima, mas Boa atirou nele e ele morreu. E o duelo era crime, era algo que era aceito, relativamente aceito, mas era crime. Então, o poder judiciário era um grave defeito e o poder judiciário foi esmiuçado do capítulo 78 a 83 desde que eu comento num capítulo específico do livro, aliás, em dois capítulos, um dedicado à justiça federal, que é o primeiro capítulo, e o outro dedicado à suprema corte. Então, no federalista, tudo isso para nós chegarmos à suprema corte, no federalista, Hamilton fala da independência do poder, das garantias para os magistrados, sem um judiciário forte, independente, autônomo e magistrados com garantia, nós não temos um Estado de direito pleno. Então, isso era verdade desde 1787, que é a época da Constituição americana e a época da tentativa de aprovação. Funcionamento do judiciário, escolha do seu governo, tudo isso ele falou. Aí eu digo que é um clássico dentro do clássico, eu digo assim, a defesa do judiciário que Hamilton faz no federalista, é um clássico dentro do clássico, o federalista é um clássico e essa defesa é um clássico. Referência na defesa da independência e do judicial review. O que é o judicial review? O judicial review é a expressão que os Estados Unidos utilizam, não vou nem dizer que é a língua inglesa, mas que os Estados Unidos utilizam, que na América do Norte utiliza, para definir controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos é o judicial review, a revisão judicial. No capítulo 78, eu até coloco aqui, o capítulo Beira Perfeição, aqui ele cita a estabilidade, good behavior, tenor, e defende enfaticamente a autonomia do poder judiciário. Então, é interessante o seguinte, como o judiciário evoluiu e como o judiciário se transformou. Ele fala The Least Dangerous Branch, o poder, o ramo do poder menos perigoso. Por quê? Porque nos debates, nós estamos falando de uma constituinte, nos debates havia uma certa um certo temor e uma discussão sobre a questão da legitimidade do judiciário. E, com relação ao temor, o temor de que o judiciário viesse a se tornar um superpoder, na medida que faria a revisão judicial, que ela teria a última palavra, o Hamilton disse que o judiciário faltaria duas coisas importantes, a bolsa e a espada. A bolsa, os recursos. Quem tem a bolsa, quem tem os recursos, pense de bolsa não como a bolsa de valores, mas bolsa no sentido de recurso. Depois, quem tem o recurso é o executivo, que a recada é o executivo, quem distribui os recursos é o executivo. Menos no Brasil, que, de um tempo para cá, o legislativo começou a ficar com parte significativa dos recursos também. E não tem a espada, porque a espada é para fazer cumprir a decisão judicial. Então, a espada, o que é? Vamos chamar o aparelho de segurança, o aparelho policial do Estado. O judiciário não tem nenhuma coisa nem outra, portanto, ele não vai ser perigoso. Daí, The Least Dangerous Branch, que é uma expressão muito conhecida nos Estados Unidos. Na verdade, o judiciário, ao longo do tempo, ganhou importância, ganhou relevância, ganhou competências e sem a Bolsa. Aqui, até, ele tem a Bolsa, de certo modo, na medida que pode apresentar sua proposta orçamentária. Nos Estados Unidos, o judiciário não apresenta proposta orçamentária sua. Não como aqui é feito. Mas o judiciário se impôs ao longo do tempo mesmo sem a Bolsa e sem a espada. Aqui, uma explicação, não é? que eu já falei, então acho que não necessita que nós fiquemos durante muito tempo aqui. Isso aqui eu já expliquei. A frase de Hamilton, eu disse que é muito conhecida, ela foi, passou a um livro do Alexander Bickel, um livro muito bom, muito bem escrito, e ele era um excelente autor. Esse livro foi publicado em 1962, obviamente Bickel já faleceu, se tornou um clássico e ele cunhou a expressão contra-majoritária, a dificuldade contra-majoritária para estabelecer a tensão da prerrogativa judicial em declarar inconstitucionalidade e a teoria democrática da legitimidade popular do legislador, que é algo que nós vimos ainda no Brasil e vimos no governo anterior, muito essa questão da legitimidade do judiciário, que é uma discussão, a meu ver, completamente ultrapassada e sibilina com todo o respeito. Por quê? Porque, a meu ver, a meu ver e o entendimento de muitos estudiosos, como é que eu vou discutir, como é que eu vou discutir legitimidade do poder judiciário se a atribuição de declarar inconstitucionalidade de lei, que é o grande mote, eu sou professor de constitucional há 28 anos, até me assusto quando falo isso, comecei dando aula em Uberaba, eu sou baiano, mas fui instalar a AGU em Minas Gerais e lá fiquei 10 anos em Uberlândia e ministrava aula em Uberaba e Uberlândia são 100 quilômetros de distância. E em Franca também. durante um certo período eu dei aula em Franca também, que é tudo perto. É a Califórnia brasileira, na verdade, do ponto de vista da economia. E Ribeirão Preto. É, Ribeirão Preto, sim, claro. Ribeirão Preto é capital. Ribeirão Preto é capital. Então, sim, a grande tem... Sim, eu falava da legitimidade. A questão da legitimidade é completamente superada porque quem autorizou o judiciário a declarar a inconstitucionalidade foi o constituinte originário. Foi a Constituição, foi o poder constituinte originário. É a Constituição que diz no artigo 102, entre outros, ou no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. A regra que já estava na Constituição anterior não conhece essa amplitude, porque não tinha ameaça, ou ameaça direito, mas já estava lá. Essa discussão é ultrapassada. A legitimidade está aí. E, ademais, pela teoria da supremacia da Constituição, não é possível que o legislativo ou o executivo mesmo eleito rasguem ou contrariem o texto constitucional. então você não daria, não teria uma norma suprema se fosse dado ao legislador ou a qualquer outro a respeitar a Constituição. Quem disse isso sou eu, João Carlos? Não. Quem disse isso foi John Marshall, no caso, Marbury versus Madison, em 1803, que inaugura o controle de constitucionalidade no mundo. Bem, então essa questão da legitimidade é absolutamente ultrapassada. Pronto, já passei demais aqui. Já demos isso. Pronto, agora. O judiciário na Constituição de 1787, os senhores e as senhoras sabem, a Constituição americana é extremamente curta. Ela tem, ela vai completar 237 anos, eu estou fazendo um cálculo aqui rápido, ela é de 1787, me socorram, se eu estiver equivocado, ela vai fazer 237 anos, tem 27 emendas. A Constituição brasileira vai fazer 36 anos, em outubro, tem 132 emendas. Não, 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 a comparação não é muito boa, mas serve, mas serve como comparação, não é das melhores, tem que fazer algumas ressalvas, tem que ter uma nota de rodapé grande, olha, a Constituição americana foi elaborada numa época em que se aceitava constituições negativas. A Constituição brasileira é uma Constituição de 1988, depois de um regime militar e que se quis abarcar e proteger o cidadão, proteger os direitos sociais, os direitos e garantias individuais, etc., 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 etc. Então, essas questões são importantes de serem ditas. O judiciário na Constituição dos Estados Unidos é o espaço dedicado, não só o judiciário, mas o judiciário é muito curto. O que tem lá sobre o judiciário? Suprema Corte, cortes inferiores e garantias. Pronto. Nem o número de juízes da Suprema Corte está na Constituição. É um número. Esses 11, os nove que estão lá já variou do tempo, já foi 15, já foi menos, mas já há bastante tempo, mais de 100 anos, acho que beirando aí quase 200 anos, são nove membros. Mas lá diz que existe uma Corte Suprema, que a Corte Suprema tem essa competência originária, que é deste tamanho, a competência originária é deste tamanho na Suprema Corte dos Estados Unidos, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, não tiro a foto agora não e qual a onda, é gigante do tamanho desse prédio e a competência originária da Suprema Corte dos Estados Unidos é do tamanho dessa sala. Lá tem as Cortes inferiores, sem mencionar nenhuma, o legislador criará tantas Cortes inferiores quanto necessárias, o legislador criará as Cortes inferiores, federais, a vitaliciedade, que é o good behavior, a vitaliciedade levada ao pé da letra, então, você tem juízes com 90 anos, são poucos, mas na magistratura estadual, na magistratura federal já há registros de casos com 92, 91, evidentemente que se o juiz chega a essa idade e não tem mais condições mentais para, mentais, que fique claro, para julgar, exercer a judicatura, ele, obviamente, vai passar por uma, alguém vai suscitar uma impossibilidade e ele vai ser afastado, mas enquanto tiver saúde, eu costumo dizer que a vitaliciedade é levada ao pé da letra na América, diferentemente do Brasil, que é 70 ou 75, a depender da posição do magistrado. A irredutibilidade, compensation, it shall not be diminished, então, não há questão da irredutibilidade, vitaliciedade e aderência ao território, como nós temos aqui. Bem, eu já falei, eu acabo me antecipando um pouco, peço perdão, mas é a única corte mencionada na Constituição e aí o interessante, uma pegadinha, digamos assim, quantos membros a Suprema Coisa dos Estados Unidos tem. O correto seria, ela tem oito membros e um presidente, porque é assim que ele se refere. Oito associate justice, que é um juiz associado, e um chief justice. Em nenhum momento, nunca, eu estudo a Suprema Coisa dos Estados Unidos há mais de 30 anos. Estudo, eu não vou dizer diuturnamente, que é um exagero, mais frequentemente, frequentemente. Eu nunca vi a expressão presidente da Suprema Coisa, eles nunca usam, nunca, não que seja um pecado, mas é uma questão cultural, não há que se falar em presidente da Coisa, é chief justice. Isso vale também para os Estados. Eu aí faço uma ressalva, porque eu nunca estudei os 50 Estados, eu não duvido nada que em algum Estado tenha presidente da Corte Estadual, do Tribunal de Justiça de lá. Se duvidar, a Louisiana pode ser que tenha, porque a Louisiana tem uma forte influência francesa, lá o civil law, não que os Estados Unidos não tenha civil law, mas é uma mistura, é mais como a law do que civil law, do que direito codificado. Mas eu duvido, mas nunca tem, é sempre chief justice, então um chief justice e o associate justice. só vou passar aqui só para ver se eu... Vamos lá, vamos voltar aqui. A indicação é igual a nossa, nós copiamos, na verdade, e a sabatina não é igual a nossa. Por quê? Porque, de fato, de fato, não há sabatina nos Estados Unidos. Aliás, aliás, não há exigência de sabatina. diz que indica ao Senado e o Senado aprova, ou não. Já houve vários casos de não aprovar, alguns casos famosos. O escrutínio lá é levado muito a sério, muito a sério, diferentemente do nosso, que nunca foi levado grandemente a sério. Eu não vou citar nomes aqui polêmicos de sabatina no Supremo, mas foi por questões políticas e tudo mais, não era uma análise ideológica. Eu lembro de três, três casos polêmicos aqui. Eu, inclusive, escrevi um artigo no Conjú, até fugiu do padrão do Conjú, porque ficou muito extenso, mas muito mesmo, tem um mês, aliás, 7 de janeiro, sobre a sabatina do ministro Flávio Dino, comparando todas as vezes que ele falou na Suprema Corte dos Estados Unidos. E deu um artigo longo e até ele gostou muito. Elogiou, inclusive, publicamente. Mas, voltando, por que não há sabatina nos Estados Unidos? Não há, não, perdão, não há exigência. Até Luiz Brandeis, ou Brandais, como queiram, Luiz Brandais, não havia, não havia exigência de sabatina. Ou, aliás, não havia, eu falei, não havia sabatina na prática. Brandais era judeu, e ele tinha muitos inimigos e era um advogado popular. Não no sentido político da coisa, ele não fazia política, mas ele era considerado The People's Attorney, escreveu livros sobre a ganância dos bancos, etc. Então, era um homem não bem visto na elite, na elite política, na elite legal, de então. E ele foi contestado por isso, até por um cidadão que, na época, não sei se ele já era presidente, Howard Taft, que eu vou mostrá-lo daqui a pouco, ele foi o único homem na história dos Estados Unidos, foi presidente da República e presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Chief Justice. Howard Taft foi um dos que... Então, a sabatina começou aí. e vamos, para usar uma expressão popular, apertar esse cidadão, porque ele não é bem visto. Aí começa a sabatina na prática e ela começa a se... Não que fosse proibido, mas não era costume. Dizia-se para que sabatinar? Ele não vai falar nada lá que interesse, porque ele não vai falar como é que ele vai julgar ou como não vai. Então, era só o seguinte, preenche os requisitos? Preenche. Então, ele vai ser aprovado. Não preenche os requisitos, não será aprovado. Tá? É a primeira sabatina, Louis Brandeis. Polêmicas, sabatinas polêmicas, Clarence Thomas. Segundo negro a ingressar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Primeiro negro na Suprema Corte dos Estados Unidos foi em 1967. Olha quanto... Como atrasados nós estamos nessa questão racial. 1967. Primeiro negro no Supremo Tribunal Federal foi o Joaquim Barbosa em 2006, 2002. deve ter sido depois de 2003 porque Lula tomou posse em 2003. É, 2003, né? 2003, por aí. Olha a diferença, né? E Brett Kavanaugh, 2018. O Brett Kavanaugh foi indicado por... Foi indicado por Donald Trump. Os dois foram polêmicos porque os dois sofreram acusação de assédio sexual. O do Brett Kavanaugh é mais polêmico porque o do Clarence Thomas foi uma assessora dele. O do Brett Kavanaugh, não estou querendo diminuir a coisa, mas foi uma colega de primeiro grau que numa festinha aos 14, 12 anos, 14 anos por aí, 13, 14 anos, disse que ele tentou, assediou, enfim. E, quer dizer, aí houve muita polêmica, será que foi, será que não foi, será que lembra, será que não lembra, passou-se muito tempo, mais de 20 anos e tal. Enfim. E a mais rápida, a Amy Coney Barrett, em 2020, que é um escândalo de certo modo, porque foi em 45 dias, que o padrão americano é muito rápido, ou menos de 45 dias, não lembro bem. E eu acho que depois eu vou comentar aqui, comparando com... Eu vou comentar mais à frente. Eu falei do Teth, ele foi presidente de 9 a 13, e ele foi chief justice de 1921 a 1930. Foi ele que construiu esse prédio monumental que é a sede da Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa sede só foi inaugurada na década de 30. Antes, onde é que a Suprema Corte funcionou? A Suprema Corte funcionou na Filadélfia, a Suprema Corte funcionou em Nova York, muito pouco tempo, em ambos os lugares, e quando a Washington foi... Quando a Washington foi inaugurada, você sabe onde é que a Suprema Corte funcionou durante... Talvez ela tenha mais tempo funcionado nesse lugar que eu vou falar do que na sede atual, porque a sede atual é de 30, não tem nem 100 anos. Você sabe onde é que ela funcionou, desembargador de um todo? Você não tem obrigação nenhuma. Eu não lembro. no subsolo do Senado, com toda a importância que a Suprema Corte adquiriu ao longo do século XX, aliás, século XX não, porque... século XX, não vem 35, mas ao longo do século XIX, todo o século XIX, desde a inauguração de Washington até... até... até 35. Eu falei 35, eu prefiro dizer década de 30, tá? Deve ser 35 mesmo, porque eu acho que ele não viu a... ele não chegou a ver a sede inaugurada, ele morreu antes, o William Howard Taft. Mas ela funcionou no subsolo do Senado. The Senate Chamber, é um lugar bonito, um espaço digno, apesar de ser subsolo, mas era um espaço digno, mas funcionou lá. E declarando em constitucionalidade de lei, de ato de Senado, não importa, mas era inquilina do Senado. Aqui a Suprema Corte, um prédio imponente, um prédio aberto ao público, evidentemente, você pode participar de uma sessão, não pode tirar foto, não há, só que eu saiba, tem um ou dois, um ou dois registros de foto da Suprema, de interna, não há registro de foto na sessão, evidentemente, não há televisionamento, eu particularmente sou radicalmente contra o televisionamento das sessões de tribunais, mas há áudio, a inquirição dos advogados, já vou me adiantar aqui, porque o tema é Suprema Corte, então, já vou me adiantar, a inquirição dos advogados é feita, é gravada, toda ela é gravada, já de muito tempo, de muito tempo. Processo de escolha, sabatina, recusas pelo Senado, eu falei aqui, eu, 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 é, ressaltei aqui o nome do Robert Bork, Bork, virou o nome de verbo, nome de verbo, perdão, virou verbo, to Bork, é impedir alguma coisa, dificultar, né, é, é, vamos dizer assim, o, 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 o juiz, é, Bork, de, apel, impediu, é, o prosseguimento do apelo, Robert Bork, é, foi um homem extremamente competente, professor, autor, mas extremamente conservador, ele foi indicado por Hegan, posso estar equivocado aqui se foi Hegan ou George Bush, pai, mas deve ter sido Hegan, perdão, mas foi Hegan, foi indicado por Hegan e imediatamente houve um movimento, um movimento que se tornou nacional para impedir que ele chegasse à Suprema Corte, ele era contra o aborto, ele era muito radical, não é só contra o aborto, né, tem, tem gente que não é radical e é contra o aborto, tem, tem que se respeitar, e, ele foi, ele foi, foi vetada, foi impedida, o Senado não aprovou, o Senado desaprovou o nome de Bork e Bork virou nome de verbo, mas ele não foi um, eu já falei do Tiff Johnson, isso aqui, senhoras e senhores, é uma, eu gosto dessa foto, eu gosto de trazer, eu conheço o Senado também, já vi sessões do Senado presencialmente, é a diferença que é aqui no Brasil, essa, essa mesa, é, é, circular, talvez pudesse chamar, e essas cadeiras aí, essas poltronas, é onde ficam os senadores, da comissão, a comissão de, 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 a comissão do judiciário, e é diferente do Brasil, né, no Brasil, o sabatinado fica do lado dos senadores, sempre foi assim, né, fica ali naquela mesinha com quatro, cinco pessoas, e os deputados, os senadores ficam na plateia, ficam a parte, os senadores, depois a plateia, jornalista, convidados, etc, 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 lá não, lá, perdão, o, o sabatinado fica aqui nessa central, não sei se tem um, opa, acabei fazendo aqui, não, aqui, né, é, mas não, não vem o caso não, essa é na central, e os senadores aí do lado, a sabatina se dá dessa forma, aqui é, aqui os senadores, é, esse senador de frente é o Grassley, que ele é, ele é republicano, a senadora do lado dele é a senadora pela Califórnia, esqueci o nome dela agora, não é mais senadora, faleceu, enfim, aqui você tem o sabatinado, né, essa senhora aqui, ladeada por alguém, para dar algum tipo de informação, se quiser, a taquigrafia, que no plenário é em pé, os taquígrafos no, no Senado dos Estados Unidos, ficam em pé digitando algo parecendo um acordeon, é curioso isso, né, e há os convidados do lado de cá, a sabatina, como eu disse, dias, de sabatina, dias, três dias, dois dias, quatro dias, de sabatina, tá, em média, muitas perguntas, muitas perguntas, de ambos os lados, desde, desde Louis Brandeis, né, a competência da corte, eu já comentei, né, eu acabo me antecipando um pouco, mas não custa nada, artigo terceiro, sessão dois, todos os casos afetando embaixadores, ou outros ministros públicos, e consuls, ministros aí, não é ministro de Estado, não, não é secretário de Estado, não, e aqueles que, e naqueles casos que o Estado seja parte, a Suprema Corte terá competência original, ó, entendeu? Embaixadores, consuls, ou consuls, né, estados, divergência entre estados, e pronto, acabou, quer processar um ministro? Juiz comum, Bill Clinton, prestou depoimento a um juiz comum, presidente dos Estados Unidos, juiz estadual, ou federal, não importa, não é? competência recursal, que você avalia via o RITO of Certiorari, bem, vamos lá, vamos explicar esses quatro itens aqui, que são muito importantes, eu só vou passar para ver se eu não vou me antecipar a algo que já esteja no outro item. Aí a regra número um do RITO of Certiorari, foi bom que eu vou falar nisso aqui na hora de falar do RITO of Certiorari. Então, duas competências, originária e recursal, tal qual no Brasil, né? No Brasil, todo, todo, é, todo tribunal tem competência originária e recursal, não é verdade? É, então, lá também, mas vamos lá, vamos à recursal, como é que um, como um, um, um processo chega à Suprema Corte dos Estados Unidos, via o RITO of Certiorari, é uma palavra em latim, então, essa dificuldade de, não é uma palavra em inglês, RITO of Certiorari, os americanos usam muito latim, talvez mais do que nós usamos. Eu fiz um curso em San Diego, em 2012, na Califórnia, e aí, tinham alguns brasileiros lá, tinham brasileiros, pessoal da Arábia Saudita, pessoal da Itália e tal, e lá pelas tantas, o professor, é, colocou algumas palavras em latim, traduzindo para a gente, olha, assim, e nós, os brasileiros riram, né? Ele, né? Perguntou, olha, porque, aí nós explicamos, não, porque nós usamos essas expressões lá também, então, ele estava achando que estava falando de alguma coisa muito, né? Chique, etc e tal, mas eles usam muito o, muito, não no sentido de diariamente em todos os momentos, mas no direito é muito comum o uso do latim. Então, o Rit of Satiurati é o nosso, seria o nosso recurso extraordinário, guardado às devidas proporções, seria o nosso recurso extraordinário, com várias, com nítidas diferenças, né? Por quê? Porque aqui, a viabilidade, a viabilidade do recurso extraordinário é infinitamente maior do que a viabilidade do recurso, do Rit of Satiurati, do CERT, eles chamam de CERT horário, então, CERT, C-E-R-T, C-E-R-T, CERT, né? Eu não conheço nenhuma outra língua que abrevie tanto, que use tanto a sigla como os americanos, não é desembargador. Então, primeiro, decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. vamos dizer que seja direta ao Supremo, ok? Lá nos Estados Unidos, decisão de uma corte de apelação, decisão de uma corte de apelação, vai chegar ao Supremo. quem vai fazer o filtro? Os assessores, os clerks. Os clerks, não é nenhum segredo, os clerks fazem o filtro em caminho para os juízes da Suprema Corte. O juiz vai dizer, quatro juízes vão dizer, rule of law, regra dos quatro, aceito ou não aceito? Não há fundamentação, nunca, em hipótese alguma, não é fundamentado, nem por aceitar, nem por não aceitar. Não tem fundamentação. Para que seria um hecatombe, não é verdade? É. Então, a discricionariedade é absoluta. A discricionariedade é absoluta. Agora, como é que se chega à regra dos quatro? Olha, eu vou me antecipar aqui. O sistema, o sistema norte-americano, o sistema da Suprema Corte é muito, muito melhor do que o sistema brasileiro. Porque há uma conversa. os nove se reúnem, doutora Rita Nolásio, os nove se reúnem para debater e chegar à conclusão. Vamos aceitar ou não vamos aceitar? Se reúnem depois do filtro dos clerks. Ser assessor, ser clerk na Suprema Corte é um ticket, é uma passagem para o sucesso. O cidadão que foi clerk o cidadão que foi clerk ele vai para uma grande ele vai para um grande escritório, ele é procurado por um grande escritório ou vai ser professor de uma boa faculdade, não digo Harvard necessariamente, não, nem Yale, mas vai ser professor de uma boa faculdade. Ele está com a vida encaminhada. evidentemente que pode ter um ou outro que não, mas ele está com a vida encaminhada. É muito disputado e muito respeitado o cargo de clerk. Para vocês terem uma ideia, alguns viraram membros da Suprema Corte. Hoje, nós temos lá três que foram clerks. Nós temos três que foram clerks, o Brett Kavanaugh, a Amy Coney Barrett e a Ketanji Brown Jackson foram clerks. Então, é relativamente comum o cidadão, não é relativamente comum, acontece de chegar à Suprema Corte. Se não chegar, vai chegar a juiz, vai chegar a... Mas vamos lá. A regra dos quatro, portanto, quatro votos, de nove, quatro votos, o REIT of Saturati é aceito para discussão, não é? É aceito para discussão. A Suprema Corte deve receber, vou chutar aqui, oito mil processos a ano e julga cento e cinquenta. Cento e cinquenta, cento e trinta, mais ou menos, às vezes menos, às vezes oitenta. Quase que não é aqui. Bem, regra número dez, que eu já falei, a regra do... A discussão é a regra do regimento interno da Suprema Corte. Então, da... E aí o Félix Frankfurter, que foi juiz da Suprema Corte e, salvo engano, nasceu na... na Holanda, ou na Alemanha, alguma coisa assim, então, ele diz que o assunto que chega à Suprema Corte é o assunto que ela permite que chegue até ela. Não é o assunto que está no precedente, na lei, na Constituição, etc. e tal. É relevante? É relevante? O assunto é relevante? Então, a Suprema Corte vai conhecer. Não é relevante? Não vai conhecer. Entendeu? Por exemplo, por esses dias, a Suprema Corte vai decidir a alegação absurda de Donald Trump que ele tem imunidade absoluta para fazer o que ele quer. é para matar o presidente dos Estados Unidos de imunidade absoluta. Eu não estou exagerando, não. É isso mesmo. Ela provavelmente não vai conhecer, Don Rich. Muito provavelmente ela não vai conhecer. Esse da eleição, se ele, do Colorado, que a Corte do Colorado impediu o registro de Donald Trump no Ballot, lá na... Porque não há uma justiça eleitoral nacional, a justiça... Não há nem justiça eleitoral. A questão eleitoral é conduzida pelos Estados. Então, então, sim, eu disse, está registrado em Twitter, registrei mais de uma vez, eu disse, olha, a chance da Suprema Corte impedir que Donald Trump seja candidato no Colorado e no Maine, mas, por enquanto, só no Colorado, está sendo discutido, é igual a zero. Eu disse isso um mês. Ela não decidiu ainda, mas vai decidir assim. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos não é bem visto que se impeça alguém de ser candidato. Entendeu? Quem decide se ele vai ser eleito ou não é o povo. Essa é uma regra básica deles lá. não está claro em lugar nenhum, mas é inferido. Mas, voltando aqui, o REIT, o sete horário, já falei e tal. Enfim, vamos prosseguir. Aqui é uma petição de REIT, tem um máximo de páginas, se não me engano, 32, não me recordo bem. São coisas até que eu preciso inserir com mais. E aqui, é o gabinete. Tem algumas coisinhas assim, parece coisa de folclore, folclore, mas ninguém entra nessa sala. Quando os nove juízes, observem aí que tem nove cadeiras, nove poltronas, quando os nove juízes estão reunidos, ninguém entra nessa sala. Se necessitar de algum documento, e às vezes necessita, o juiz júnior, o mais novo, o Flávio Dino, levanta e vai pegar o documento do clerk que está na porta esperando para entregar o documento a algum processo. Ninguém... Então, não entra ninguém. Aqui eles decidem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Evita alguns vexames que nós já vimos por aí. Não vou nem citar onde. Permite, para ilustrar esse procedimento da Suprema Corte. Existe um filme muito interessante que está disponível na HBO Max, vai mudar de nome agora. Vai virar só Max. É sobre o caso do Mohamed Ali, do Cassius Clay. Cassius Clay versus United States. Quando ele se recusou a prestar o serviço militar. Serviço militar. E aí ele foi da liberdade religiosa. Da liberdade religiosa. Ele foi ia ser punido e tudo mais. Então, ele ingressou com essa com a ação e foi até a Suprema Corte. E ali mostra, esse filme mostra os bastidores da Suprema Corte. Inclusive, essa reunião nesta sala. Nesta sala. Nesta sala. Isso é quase um conclave. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Ficam lá os cardeais. É. É muito interessante. Sim. Obrigado por ter trazido. Só para trazer uma ilustração. Nem sabia desse filme. Para quem tiver curiosidade, é um filme muito interessante de ser assistido até pelo histórico dele. A Suprema Corte, o ministro, o ministro, estou antecipando aqui, o desembargador Nino Tondo lembrou bem, a Suprema Corte ela é partícipe da história dos Estados Unidos. Não que o judiciário brasileiro não seja, mas lá mais ainda. A Suprema Corte instituiu a discriminação racial. Instituiu, não. Abençoou a discriminação racial em 1897 com o caso Plessis versus Ferguson. A Suprema Corte acabou com a discriminação racial 57 anos depois em Braves Board of Education. Então, por aí, vocês conseguem imaginar a importância desse tribunal. Pois não. Agora, eu não quero ficar interrompendo, mas eu lembrei também uma coisa interessante, porque, às vezes, em filmes, você vê muito alguém e fala eu vou levar isso até a Suprema Corte. O levar até a Suprema Corte é algo muito sério, justamente por conta disso. Que um caso seja conhecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos é bastante difícil. não é nada fácil. Diferentemente do que acontece aqui, infelizmente. E que, antes da repercussão geral, ainda era pior ainda. E a repercussão geral é inspirada lá. Inspirada no direito norte-americano. A agressão de relevância, lembra a agressão de relevância? Isso, é. Exatamente. bem, a regra dos quadros, a conference room, o oral argument, oral argument não é aqui nessa sala, não. O oral argument é no plenário. E o plenário tem um formato, eu acho que tem uma foto aí, um formato parecido lá com aquele que eu mostrei da comissão lá do Senado. eles ficam assim, numa mesa um pouco assim, os nove ficam e o presidente, o Chief Justice, no centro. Aqui como seria o TSE aqui, pronto, isso, bem lembrado. Bem lembrado. Construção e compartilhamento do voto, nós construímos o voto, quer dizer, eu sou juiz da Suprema Coxa, o desembargador Nino Touldo também, nós vamos construindo ali, nós vamos conversando, sem gravação, sem nada, e nós chegamos a um denominador comum, é muito melhor. Agora, imagine eu chego com o voto pronto na sessão, o meu voto é uma surpresa, eu não conheço o voto do desembargador Nino, dificulta a sessão, dificulta, eu acho que é muito melhor dessa forma. Ah, não existe um relator, quer dizer, eles não chamam, eles nunca chamam, não existe a expressão para designar quem vai elaborar o voto, só existe a expressão, voto elaborado, o designado para elaborar o voto é fulano de tal. É até interessante que eles são tão práticos, mas não tem essa expressão relator, designado para o voto, desembargador Nino todo. Eles não usam, não tem uma expressão para designar quem vai elaborar o voto. E quem vai elaborar o voto? Quem o presidente da corte escolher. Outra coisa interessante, é o Chief Justice que escolhe quem vai elaborar o voto. Claro que há uma questão até de, ah, fulano de tal mais especializado nisso, entendeu? ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, por exemplo, a juíza Ruth Bader Ginsburg, que foi um ícone da Suprema Corte, faleceu em 2020, setembro de 2020, ela, o primeiro voto que ela elaborou, o voto condutor, vamos chamar assim, eu chamo assim no livro, foi porque era uma questão que envolvia direito da mulher e ela era uma advogada feminista a vida inteira, a vida inteira. Então, olha, por uma questão de deferência, é um caso importante, deu, o presidente otorgou quase que uma homenagem, quase que uma homenagem. evolução de gênero e de raça na Suprema Corte. Então, eu já falei do processo decisório, eu já falei quantos votos são, quatro votos para poder reta o sete horário, evidentemente que cinco votos para ser favorável ou não, para decidir uma questão, são nove, a corte, eu não sei se tem aí, mas já vou me antecipar, a corte vota também percuriam, quer dizer, pela corte, sem dizer quem votou como, quem votou como e se houve divergência, percuriam pela corte, às vezes até divergência, mas não vou votar, tem nada, tá? É muito comum, também me antecipando que eu não sei como é que está essa, porque eu nem sempre eu trago esse material, às vezes é só de memória aqui, mas é comum ter voto concordado corrente, o desembargador Nino Todo vota dessa forma, eu voto dessa forma também, mas faço um voto à parte, porque eu entendo que precisa, tem algumas questões que eu preciso enfrentar ali, é muito comum. Olha só que nós estamos aí, 1937, nove homens, todos brancos, tá? Luiz Brandeis aqui, Charles Ivan Hughes, Benjamin Cardoso, que foi um juiz até católico, que é uma raridade, de certo modo, isso aí em 1937, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui, 30 anos depois, temos o primeiro negro de óculos à direita, Turgut Marshall. Turgut Marshall foi advogado, advogado da minoria negra nos Estados Unidos, foi solicitor general de John Kennedy e foi indicado, foi solicitor general de John Kennedy, foi juiz da corte de apelação de Washington, indicado pelo substituto de Kennedy, o vice-presidente do Texas, que era dono de rádio e que eu não lembro o nome dele, eu sei que ele é do Texas, que era dono de rádio e eu, volta e meia, esqueço o nome dele, do vice-presidente que assumiu o cargo. Hã? Não, que assumiu o lugar de Kennedy. Não, 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 no lugar de Kennedy. Foi o Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Lyndon Payne Johnson. Ultimamente eu tenho esquecido muito o nome dele. Mas vamos lá. Então ele, obrigado. Então aqui nós já temos a mudança, né? Essa foto é de em 1972, mas ele passou a integrar a corte em 1967. Aqui do lado esquerdo, do lado da ponta, na outra ponta sentado de óculos, esse aí o William Rehnquist, que depois se tornou presidente da corte. Esse daqui. Ah, o FIMO. Exatamente, é, isso, é. E o do centro é, é, Burger, exatamente. Está por dentro também, o nosso querido desembargador. É... nada. Bem, então, evolução de gênero, então antes nós não tínhamos só brancos, homens brancos, primeiro negro, 67, 2004, já um salto qualitativo, né? Duas mulheres, é, da ponta em pé, Ruth Bader Ginsburg, e sentada, Sandra Day O'Connor, a primeira mulher a se tornar membro da Suprema Corte em 1984, 87, por aí, no Brasil, foi em 2000 e, mais ou menos em 2000, que a nossa Ellen Grace, né? Que é uma distinta jurista brasileira. É, aqui também um, um, juiz negro, o Clarence Thomas. Clarence Thomas, embora seja de uma minoria, é o juiz mais conservador da história dos Estados Unidos. E ele, hoje, está envolvido em sérias polêmicas com a mulher dele, esqueci o nome dela agora, a mulher dele, que é do Partido Republicano, que fez campanha, que fez campanha para Biden não tomar posse, um negócio extremamente complicado e que não é comum na história dos Estados Unidos. do outro lado, sentado, na outra, na ponta esquerda, o Anthony Scalia, juiz conservador, muito respeitado, muito competente e que morreu em 2016, fevereiro de 2016, abrindo uma vaga para Obama, vaga essa, que não foi preenchida em fevereiro de 2016, embora tenha indicado o juiz, porque os republicanos disseram, perdão, os republicanos disseram, que faltavam 11 meses para a eleição, 10 meses, e que não era razoável em 10 meses um presidente que estava saindo indicar o substituto. a roda da história gira e em 2020, faltando 40 dias, morre Ruth Bader Ginsburg, a que está em pé lá, 2020, e os republicanos aprovam, faltando 40 dias, a indicada por Trump, que foi Amy Coney Barrett, faltando 40 dias. E Obama, é fato, eu falo isso extensivamente no meu livro, extensivamente. em resumo, os republicanos do Borg. É, é verdade. É verdade. É verdade. Borg, bem lembrado. Então, você vê como são as coisas, né? Enfim, desses aqui que estão hoje, nenhum está hoje na forma, só o Cléron Stomach, todos se aposentaram. O último que se aposentou foi o mais alto ali, que é o Brian, Steve Brian. Esse que ali o apelho dele era Nino. Nino, é, exatamente, é verdade. evolução de gênero e raça, nós estamos agora em 2022. Olha que diferença. Nós temos aí quatro mulheres dos nove, dois negros, né? Vamos lá, da esquerda para a direita em pé. Amy Coney Barrett, ah, já está escrito aí, agora que eu vi, indicada por Trump, a última, essa que eu disse em outubro de 2016, a única que não é de Harvard ou de Yale. Todos os outros são de Harvard e de Yale. Todos, todos. E já há bastante tempo, não é de agora. Desde início, eu acho que desde final da década de 90, início do ano 2000, que na Suprema Corte só tem juízes de Harvard e Yale. Ela é de uma faculdade católica, eu falo aí no livro também, eu esqueci o nome agora. Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Esse Gorsuch ficou no lugar de Scalia, que foi a vaga que roubaram de Obama. Eu o conheci. O Gorsuch. Quando ele era juiz da... Juiz. da Corte de Colorado. É verdade. É verdade. Ele foi juiz da Corte de Colorado e ele tem um fato interessante, desembargador. Ele escreveu um artigo falando sobre a... Falando... Eu não sei se foi exatamente no caso de Scalia, mas falando sobre os delays do Senado. Ele deu um artigo sobre isso. Artigo. Neil Gorsuch era um absurdo. E ele foi beneficiado depois, anos depois, por um delay. Podia ter não aceitado. Na verdade, eu critiquei isso no passado, eu não aceito. Ketange Brown Jackson foi defensora pública. Não existe esse cargo nos Estados Unidos, mas você atua pro bono e tal, pago por... Mas não existe a instituição defensoria pública. Não existe nos Estados Unidos, mas existe. É muito comum ter o advogado pro bono pago por alguém, seja por uma instituição de caridade, seja... Enfim, né? Ela foi defensora durante muito tempo. Os dois em pé... Os três foram juízes. Os três lá em cima foram juízes. Sônia Sotomayor, minha quase parente, do Bronx, nos Estados Unidos, muito humilde, indicada por Obama. Primeira latina. Primeira latina. Primeira e única. Primeira e única. Clarence Thomas, o indicado por George Bush Pai, o Chief Justice John Roberts, que foi indicado, deve ter sido pelo Reagan, mas depois indicado por George Bush Pai para a Suprema para o Chief Justice. e o Samuel Alito, o Alito, e Helena Kagan, que tem um currículo muito bom, foi indicado por Obama, foi diretora da faculdade de Harvard e foi solicitor general. Solicitor general é o procurador-geral da União, digamos assim. Não é o advogado-geral da União. Solicitor general é o membro do DOJ que atua na Suprema Corte. ele é responsável pelos processos na Suprema Corte. É ligado ao DOJ, mas é um cargo muito importante o cargo de solicitor general. Eu acho, professor, me desculpe interromper mais uma vez, o curioso, talvez nem vocês todos sabem aqui, não há obrigatoriedade de um Chief Justice ter passado primeiro como Associate Justice. Ele pode ser indicado diretamente como Chief Justice, como é o caso do Robert Stevens. Ele iria para um cargo, se não me falo a memória, ele iria para ser indicado para Associate Justice, mas houve... O John Roberts? É. Foi, houve uma troca. Houve uma troca. E ele foi indicado. É, foi. Houve uma troca. Aí ele já foi indicado diretamente para Chief Justice. Exatamente. É. Então, funciona exatamente assim. Por isso que lá existe a expressão, a Kurt Warren, agora é a Kurt Stevens. Eu costumo dizer, viu, desembargador, eu costumo dizer, isso é verdade que o senhor falou, absolutamente verdade, mas é mais comum, isso fica mais comum quando o Chief Justice é... Ele tem um certo impacto. Quando ele tem um certo impacto, quando ele é um grande nome, aí é mais comum chamar de... Mas não é incomum realmente chamar. É exatamente isso. o Chief Justice, ele... Por exemplo, se ele pedir aposentadoria, vai entrar lá um cidadão com 36 anos e que vai ser o chefe da corte. Então, que, na verdade, é chefe, do ponto de vista administrativo, não é tal qual, praticamente. Claro que ele tem o controle da pauta, etc. mas tem essa definição e é para o resto da vida, viu? Presidente da corte, vamos chamar de presidente, é para o resto da vida. Não é como aqui, que são dois anos, não. Então, o cidadão interlular com 35, com 40, vamos botar 40 anos e vai ficar até 75, John Marshall ficou 36 anos. O recordista... Não, aí não é recordista de... Não, acho que o recordista, 34 anos como presidente da corte. Quer ver? E quem já está lá há 30 anos não tem a chance, necessariamente, não vai ter a chance de ser. Então, não tem a... É isso, pessoal. Com isso, eu concluo o nosso... Eu estou aberto a indagações, se é que há esse tipo de discussão aqui. Eu quero agradecer extremamente ao convite, reiterar, aliás, na verdade, meus agradecimentos. Fico muito honrado de estar no TRF da terceira região. Eu fui colega de faculdade, entramos e saímos juntos da Daudice. Ah, da Daudice. É, fomos do mesmo na época, de 83 a 87. E... quero até que o senhor transmita, dê um abraço nela por mim. E quero muito agradecer pelo convite, fico muito honrado, espero voltar outras vezes, já estou me convidando. E é isso, muito agradecido. Muito obrigado. João Carlos Souto, muito... muito gostosa a palestra, ilustrativa. É bom conhecer... o sistema americano, a jurisdição federal americana e especialmente da Suprema Corte, que foi a que nos inspirou, mas, ao longo do tempo, na nossa história, foi se afastando da origem, da sua origem, né? E, sem entrar... Eu, pessoalmente, gosto muito do sistema americano, no sentido de... por alguns motivos. primeiro, a forma, até o layout de julgamento, que é um painel. Não é aquele... Ficam todos os membros da Corte na mesma mesa, ao centro, o presidente, e eles ouvem. Eu acho muito interessante isso, os oral arguments. na verdade, quando se sustentação oral na Suprema Corte e nas Cortes Federais também... É inquirição, né? É uma inquirição. É tão difícil quanto sustentar a tese de doutorado, defender a tese de doutorado. Exatamente. Não é qualquer um. E, primeiro, também, não é qualquer um mesmo que vai até a Suprema Corte, ele precisa ser acreditado. Acreditado. Ele precisa ter requisitos. Na Europa também isso existe, mas... E aqui é muito... Eu sempre fiz essa crítica e faço. Aqui, um jovem advogado formado na faculdade, recém-formado na faculdade, na terça-feira, à tarde, pega a sua carteirinha da ordem, faz o julgamento. Na quarta-feira, pela manhã, pega um avião, vai a Brasília e faz sustentação oral perante o pleno do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Também acho. É um absurdo. A pessoa que se forma precisa ir ganhando corpo, ganhando experiência para, primeiro, fazer sustentação oral numa corte local ou regional, para depois numa corte superior. Então, porque quem tiver curiosidade também é disponível no site da Suprema Corte dos Estados Unidos os áudios e vão ver ali que as argüições são pesadas. são pesadas. Se ele vai defender, sustentar algo perante a corte e um justice pode perguntar, mas o que o senhor está dizendo é um absurdo. O senhor não desconhece a jurisprudência da corte e tal? Interrompe, né? Interrompe a fala para falar e tal. Aí, depois, outra coisa que é muito interessante, o professor já falou que eles se recolhem, decidem em chamber que é aquela sala na qual ninguém vai interferir. Eu acho isso bastante interessante. Isso também acontece em alguns tribunais constitucionais europeus ou em todos, em que a decisão não é necessariamente dada naquele momento. Aqui faço também a minha modesta crítica que, às vezes, até por força, talvez, do televisionamento das sessões, às vezes, nós temos votos no Supremo Tribunal que são aulas magnas. Aquele voto longo, difícil de acompanhar. E, às vezes, até quando a questão já está decidida e o decano fala por último, é aí, mas ele fala 45 minutos e 100. Então, eu gosto muito dessa praticidade, do pragmatismo norte-americano nesse sentido. Mas, enfim, e nessas andanças, até naquela vez que eu mencionei que conheci o Neil Gorsuch, ele conhecia o funcionamento da Corte Federal, naquele caso do Colorado, é de dar uma pontinha de inveja a nós, juízes federais brasileiros, porque uma pergunta que eu tinha a lhe fazer, de certa forma, já deu a resposta, eu até fiz aqui um comentário endossando, se não me engano, de ser contra o televisionamento das sessões de julgamento de tribunais, de um modo geral. Porque há tribunais que não contribuem nada no caso do Supremo, as TV Justiça. A única vantagem que há é que às vezes pode acompanhar o julgamento, quando há algum interesse de acompanhar. Mas, como funcionamento de justiça, eu tenho esse pensamento também, não vejo em que medida isso contribui para que a justiça seja mais próxima do cidadão. É um órgão contra-majoritário, quer dizer, o cidadão vai ter uma dificuldade enorme, porque é natural isso, por isso que tem advogado, por isso que tem faculdade de direito, você leva cinco anos, vai e tudo mais. Então, quer dizer, o que se ganha com isso? Ah, o povo está acompanhando, mas ele consegue entender aquilo que está sendo discutido. É, e isso tem a transparência nisso? É, pois é. O pretexto é de que os julgamentos são feitos de forma mais transparente, mas será que essa dita transparência é realmente necessária nesse sentido? Não seria melhor um sistema em que houvesse uma efetiva arguição de quem sustenta o ponto? Porque se ela dá 15 minutos para fazer uma argumentação, às vezes, cinco minutos são perdidos em elogios, em excelentias do senhor isso, em excelentias do senhor daquilo, não seria mais em trânsito que cada um manifestasse o quanto sabe e quer saber sobre o tema posto à discussão e depois partir para uma decisão do que, às vezes, trazer já os votos prontos, enfim, são, são, são pontos. Agora, o que ele perguntava para o senhor Souto, se é essa, a gente, eu estou preocupado do seu horário, mas a gente tem uma, porque o que acontece no Brasil é que há uma, hoje nós temos uma superexposição do poder judiciário e daria para fazer uma grande digressão sobre as causas disso, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, nós não sabemos quais são os onze da seleção brasileira, mas sabemos quais são os onze do Supremo Tribunal Federal, até que ponto isso é bom para o país, para a cidadania. E essa exposição dos ministros à Suprema Corte faz com que, em manifestações aqui na Avenida Paulista, eles sejam achincalhados, muitas vezes, um ministro de uma forma absurda seja, às vezes, impedido de poder voar, de sentar na poltrona do avião e ficar sossegada ali enquanto viaja, porque alguém vai lhe tirar a satisfação. Então, em que medida isso, essa popularização nos levou a isso, talvez também, aí mais, pelo television, e também pela forma como o Supremo foi chamado a decidir muitas questões importantes, que aí é aquela crítica, não dá para a gente falar horas sobre isso, mas a tal que pouca compreensão a geral sobre o que é o ativismo judicial, em que medida, na sua opinião, isso é deletério para a democracia e em que medida há a responsabilidade dos próprios integrantes da Suprema Corte para que isso aconteça? E antes que o senhor responda, também gostaria de lembrar uma coisa, ao menos a mim chamou a atenção pela importância que se tem nos Estados Unidos pela Suprema Corte, que é um, talvez, o órgão mais respeitado dentro do sistema estatal norte-americano, e o que me chamou a atenção é que no 6 de janeiro, aquele fatídico 6 de janeiro, o 6, né? 6, 6 aqui 8. Aqui 8. 6 de janeiro, lá, houve a invasão do Congresso, mas nenhuma intenção de se chegar perto da Suprema Corte, e também da Casa Branca mesmo, mas da Suprema Corte sequer se pensa e chega. Aqui foi uma... Está certo, existem aspectos geográficos também, quem conhece Washington sabe que também não é ali do lado, mas é aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes e tudo. Mas, para mim, aquilo tinha um certo simbolismo, não se atacou, a Casa do Congresso, que é a Casa do Povo, mas não se foi atacar a Suprema Corte. E, enfim, existiriam outras perguntas interessantes aqui, enquanto o senhor responde, faz o seu comentário, eu pergunto também para a Mariana, vai me dizer se há alguma pergunta vindo da internet, ou se alguém depois quiser formular alguma pergunta, a gente, acho que ainda dá tempo, Dá tempo, creio que dá um tempo. Por favor. É... Bem, eu creio que, em parte, decorre do televisionamento, né, essa exposição, essa superexposição, o Zadão está vendo, reconhece, né, mas fácil. Segundo, por conta da dinâmica dos votos, daquilo que nós falamos há pouco, né, a exposição dos votos, a divergência, já houve casos, mais de um caso, né, então é tomado como surpresa na hora do voto, aí o juiz A apresenta o seu voto, o juiz C apresenta, o juiz A acha que o voto não... Enfim, acho que isso é fundamental. O juiz da Suprema Corte dá pouco em entrevistas, mas muito, 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 muito pouco. é muito raro, faz palestra, né, e também é pouco, são poucas palestras, mas fazem palestras, eu acho que, então, é um fato. Agora... Não remunera. Inclusive, aí eu falo que tem um caso de um juiz que foi, o juiz da Suprema Corte que foi e perdeu o cargo, tem até uma expressão em inglês, não sei se eu vou lembrar agora, era... esqueci agora, Lawlexo, Raifiga, não sei se eu vou lembrar. Mas, eu acho que esses fatos... Agora, agora, nós não podemos negar que no Brasil, de... de os tempos para cá, poucos, pouco tempo, houve uma intenção deliberada por envenenar a sociedade brasileira contra o Supremo, contra o Judiciário, mas, especialmente, contra o Supremo. Meu ponto de vista, isso decorre em par do controle concentrado de constitucionalidade. Nos Estados Unidos, o Supremo, a Suprema Corte, é menos exposta, porque muitas coisas não chegam nem a ela. Ah, quem decidiu foi o TRF da Terceira Região. A Suprema Corte não aceitou nem ouvir. Quem proibiu isso foi o TRF da Terceira Região. Foi a Corte de Apelação com sede no Colorado. Não chegou nem ao Supremo desembargador. E o que acontece? No Brasil, se é tomada uma decisão, senhoras e senhores, houve uma DPF contra a eleição do Vasco. Você sabia disso? Houve uma arguição de descobrimento de presidente fundamental contra o resultado de uma eleição do Vasco. como é que então o Supremo, como é o nome do nosso querido magistrado? Ronaldo. Do doutor Ronaldo. Então, isso faz com que se leve à Suprema Corte todo e qualquer assunto e ela é da natureza humana. Me permita a intervenção só nesse ponto. Eu atuo na área criminal e eu vejo lá o princípio da insignificância. O Supremo tem que se debruçar sobre a questão do princípio da insignificância. eu fico pensando, poxa, se a causa é insignificante não deveria nem chegar lá, não é? Mas, enfim. Então, quer dizer, são esses ingredientes que lá não tem. Primeiro, houve um envenenamento que eu tenho uma teoria sobre isso, quer dizer, o cidadão, a meu ver, a autoridade que fez isso, não foi só ela, mas ela fez como uma autoproteção, eu vou enfraquecer o órgão porque ele tem problema e a família também, então, eu já enfraqueço, eu já me contraponho, se houver amanhã um problema é porque uma perseguição a fulano de tal, então, houve uma estratégia aí, a meu ver, aqui a análise já política, né? E depois o Supremo Acordo recebe qualquer tipo de assunto, quase tudo, né? Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos mas muito dificilmente vai suspender de imediato um ato normativo, de imediato, entende? Então, isso cria essa animosidade vem daí, em grande parte vem daí, entendeu? E um país que nunca teve tradição, as pessoas nunca prestaram atenção a controle de constitucionalidade, nós só viemos a ter de novo de 88 para cá, vamos dizer assim, não dizem que não tinha antes, mas de 67 a 88 era, né? Não se questionava temas importantes. E nós só tivemos dois processos de impeachment cujos presidentes foram ministros do Supremo Acordo, eram os presidentes da Suprema Acordo do Supremo Federal, o que leva o... Embora lá também seja assim. Sim, mas não tem, não houve. Não houve. Não houve. Nós aqui de 88 para cá nós vamos dois, que é muito. Se nós pensarmos que temos estabilidade democrática é muito. Mas isso, o que eu quero dizer é que transporta a... Não houve afastamento, né? Porque Trump foi empichado duas vezes e o John Roberts presidiu, mas foi... Mas não chegou até o processo de impeachment? Teve, teve. Dois casos do Trump. Dois casos. Um envolvendo... Um envolvendo... A Câmara chegou a autorizar. A Câmara autorizou. Primeiro caso na história. O Donald Trump... Eu pretendo escrever um livro sobre o Donald Trump. É uma personalidade fascinante do mal. Fascinante. Ele é... Ele é... O senhor não imagina a quantidade de livros que tem sobre o Donald Trump. E eu tenho boa parte dele. em inglês. Ele foi duas vezes. Uma por um problema com a Ucrânia, inclusive, com o Zelensky. Ele mandou investigar pedindo para investigar o Biden. Uma situação aí absurda. E o outro, o 6 de janeiro, ele foi, mesmo deixando o cargo, houve um pedido de impeachment. Houve dois pedidos de impeachment. Agora, ambos foram afastados. Vamos lá, porque é uma pergunta, não é? Parece que... Alguém gostaria de falar alguma pergunta aqui do... Ronaldo? Só um pouquinho, precisa do microfone para que quem está assistindo possa ouvir. E parece que tem um da internet também, não é? inicialmente, um bom dia a todos, desembargadão e no todo. Gostaria de parabenizar a escola pelo brilhante evento, essa importância de estudarmos o direito comparado, principalmente em termos de história, para entendermos qual foi a evolução do nosso sistema que já evoluiu. Nós nos distanciamos desse modelo da Comuló Americana e já fomos mais para o modelo europeu da Civil Law e até em termos de controle de constitucionalidade com a concentração desses poderes de controle hoje mais na mão do Supremo. Estou solto, parabenizá-lo pela brilhante palestra, já havia assistido outras palestras e cursos de vossa senhoria, brilhantes como sempre. E eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não... tem tanto quanto a ver com os precedentes de jurisprudência, que foi o caso mais recente que a Suprema Corte decidiu revisar o caso Roy vs Wade, a questão do aborto, num precedente mais recente. E, se não me engano, o Associated Justice, que era o Samuel Alito, ele fundamentou seu voto alegando que no Roy vs Wade não havia um precedente, não havia um histórico de comum ló tanto do direito norte-americano até mesmo remontando ao direito inglês. Não havia um histórico de jurisprudência acerca da questão do aborto. E, logo, Roy vs Wade não era um precedente válido. E, por isso, ele foi reformado. E atribuiu aos estados, então, a competência para deliberar sobre a questão. E, agora, parece-me que, a semana passada, a Corte de Apelações do Alabama decidiu que houve um caso que um rapaz desligou o negócio do hidrogênio e embriões foram inviabilizados, inutilizados, e ela decidiu que se configuraria crime de homicídio, a perda desses embriões. O que eu gostaria de saber do senhor é se a Suprema Corte, como ela já reviu o posicionamento, será que ela vai, novamente, decidir a questão do aborto ou essa questão já está fechada ali na Suprema Corte? A partir do precedente, o primeiro que saiu. Doutor Ronaldo, muito obrigado pela sua indagação. Fico honrado com a sua presença, com a presença de todos. Esse caso é muito interessante. O Roe vs. Wade é um caso que faltavam seis meses para completar cinquenta anos, seis meses, aproximadamente seis meses para completar cinquenta anos e foi revisto por uma corte conservadora. A Amy Coney Barrett é extremamente conservadora. Ela substituiu uma juíza progressista. agora, é curioso isso. A decisão não é a pior do mundo, porque ela não proibiu que os estados legislassem. Dos males, o menor. Foi ruim? Foi. Para quem defende o aborto, o direito da mulher à autodeterminação do seu corpo. então, pelo menos, a decisão não foi das piores, porque poderia ter dito que ela é inconstitucional por isso e por aquilo. Ela disse, não, não há autorização constitucional para tanto. A pergunta do senhor foi, perguntando a mim, o caso foi o Dobbs vs. Jackson que revogou o precedente. O caso, inclusive, foi muito criticado esse caso, porque o Samuel Alito ele fundamenta sua decisão em casos passados remontando ao ano 1200. Século XI, XII, ele remontou. E as pessoas criticaram muito, mas, modéstia à parte, eu conheço o Roversway e o Roversway tem menção também à decisão de 1200. Então, vamos lá, não faça essa crítica não, porque, entendeu? Enfim, agora, o senhor me pergunta, é possível reverter? No curto prazo, é impossível, só com a mudança da composição. A corte, ela não muda assim ao sabor dos ventos. Essa composição não vai se alterar durante muito, durante um longo tempo, a não ser que Biden se reeleja, a não ser que algum se aposente. não é válido porque não havia no sistema de acumular uma história de decisões naquele sentido. Mas eles não chegaram a deliberar sobre o momento em que surge a vida. Eles não deliberaram expressamente. Porque essa questão do Alabama, a corte estadual, ela definiu que a vida surge na concepção, ao reconhecer que a perda de embriões configurou homicídio. O senhor pergunta, quer dizer, será que ela não pode rever essa posição? Na verdade, eles debaterem porque afastou-se o precedente e permitiu o aborto, mas eles deliberaram sobre esse momento de surgimento da vida. Porque essa é uma grande discussão que alguns filósofos do direito estão fazendo hoje nos Estados Unidos. É. Não, é verdade, doutor Ronaldo, essa discussão sobre o momento é bem antiga, viu? Assim, qual é o momento? Ele tem até uma expressão, kickening, kickening que vem, que na tradução literal seria chupamento, é chutar. Então, quando a criança começa a chutar, é o momento em que a vida, e, portanto, até aí, a partir daí não pode ter aborto, tudo mais. Essa é uma discussão central, de longa data, o momento do aborto, o momento que a vida começa a se manifestar. tanto que em Roe vs. Wade eles deram lá um prazo. Em Roe vs. Wade há um prazo. Que salve engano, eu não lembro exatamente quantas semanas, eu não vou arriscar, é, é bem elevado. É, é bem elevado. É, agora, eu estou em dúvida se eles se basearam somente na não existência de precedente antes de Roe vs. Wade. Eu estou, me parece que eles também disseram que a Constituição não assegura ou não trata do aborto, não é uma questão federal e, portanto, deixaria para cada um dos estados. Que, diga-se de passagem, mesmo estados republicanos estão aprovando o aborto. Três ou quatro aprovaram o aborto. Inclusive, isso, politicamente, está sendo ruim para o Partido Republicano. Então, mas, eu não creio que eles vão, eu não creio, com essa composição aí, eles não vão enveredar por rever esse precedente por hora. Muito bem. Há uma pergunta, né? Com essa pergunta, a gente já consegue. Bom dia. A pergunta é do juiz federal Gustavo Catunda Mendes, que está assistindo pelo Zoom. Qual a opinião do palestrante sobre o custo e efetividade do maior, entre aspas, acesso à justiça, visto que foi dito na palestra que os Estados Unidos, um, que nos Estados Unidos, um, não há defensoria pública, dois, não se fundamenta no forecourt na admissão de recursos, três, não se televisionam os julgamentos e quatro dos oito mil processos anuais da Suprema Corte se julgam apenas 130, sendo, todavia, a Suprema Corte e o sistema de justiça americano tão respeitados de referência. Eu só pediria para a senhora repetir o iniciozinho da pergunta, por favor, a metade dela. Qual a opinião do palestrante sobre o custo e efetividade do maior acesso à justiça, acesso à justiça, entre aspas, visto que foi dito na palestra que nos Estados Unidos, um, não há defensoria pública, dois, não se fundamentam no forecourt na admissão de recurso, três, não se televisionam os julgamentos e quatro, dos oito mil processos anuais da Suprema Corte se julgam apenas 130, sendo, todavia, a Suprema Corte e o sistema de justiça americano tão respeitados e referência. É, tá bom, obrigado. Obrigado ao doutor Gustavo por estar assistindo pela pergunta. Eu quero lembrar que nós estamos tratando de dois países, duas culturas, bem diferentes. Eu não disse aqui, mas eu sei que a maioria sabe, inclusive a maioria dos juízes federais sabem, a maioria sabe, nos Estados Unidos, só fazendo um paralelo, essa questão que ele lembrou das diferenças, não há defensoria, não há fundamentação para negar um recurso, só analisam oito mil processos, na verdade, são cento e pouco, às vezes menos até, do que cento e pouco. Mas eu quero lembrar que sequer há concurso público para juiz federal. Desde sempre, todos os juízes são indicados e o sistema funciona bem. Não é perfeito, mas nada é perfeito do que é feito pelo ser humano. Então, são situações bem diferentes, bem diferentes entre um país e outro. E nos Estados há concurso público, eventualmente, pode haver, mas há também eleição para juiz, estadual, que é um problema e há também indicação. E quero lembrar também que o Ministério Público, o chefe do Ministério Público dos Estados, eu não vou dizer todos, porque são 50, são praticamente todos eleitos. Tem eleição para o chefe do Ministério Público, inclusive eleição por área, eleição, às vezes, e municipal. a torna de gênero de Nova Iorque, a atual Letitia James, que está aí jogando duro contra Donald Trump, ela é eleita. Então, são situações diferentes. Quando a gente fala de acesso à justiça, nós vivemos num sistema, nós vivemos num país que tem uma preocupação social muito grande, não é? Vamos dizer assim, do bem-estar social, que a Constituição vai nesse sentido também, embora ela proteja a iniciativa privada e fale sobre isso no artigo primeiro, mas são situações diferentes. Doutor Gustavo, não sei se eu entendi bem a indagação, mas eu respondo com essas considerações. São situações diferentes, não é? Eu não sei, não dá para importar tudo, não é? Não dá para importar absolutamente tudo. São essas considerações que eu faço. Agradecendo mais uma vez. Muito bem. São culturas diferentes, não é? Eu até quando, me permito dizer, quando eu disse, eu acho muito interessante o sistema lá, de julgamentos, etc., mas se nós transpuséssemos esse sistema aí para esses líderes para cá, não sei se daria certo aqui, porque a nossa cultura é diferente. Às vezes, quando se fala isso, por exemplo, olha, os juízes não precisariam ficar expondo publicamente a sua motivação, o tribunal poderia se reunir depois, aí já se, imagina se a gente disser isso, os advogados vão nos atacar de todas as formas, dizendo, imagine acesso à justiça, fica impedido, etc., etc., etc. O que eu penso, me permite dizer, em relação à justiça, porque é o que eu falei, dá para fazer, aqui nós precisamos, e o professor Souto já falou de voltar outras vezes, voltará, certamente, para a gente aprofundar outros temas, porque é muito mais complexo do que o que a gente pode falar aqui em poucas horas. Mas a gente, o que eu sempre tenho defendido, eu, quando presidi a Associação dos Juízes Federais do Brasil, eu tinha essa missão, digamos assim, eu buscava conversar com outras áreas de atuação, outros órgãos, em todos os setores, para tentar, nós precisamos, para ter um sistema de justiça melhor aqui, eu sei que isso é um idealismo, mas a gente precisaria sentar mesmo os representantes dos diversos setores sem paixões, sem paixões, eu vejo, eu participei, tenho participado ainda, agora menos, porque está lá em Banho-Maria, mas o projeto de código de processo penal, nós precisamos evoluir, nós precisamos trazer um, ter um processo penal, dando isso como exemplo, mais adequado para a nossa realidade, para a nossa vida no século XXI, etc. mas quando eu vejo as discussões, é um, cada um, cada ramo tentando puxar para si um narco de poder, se nós, se ficar isso, eu tenho até receio do que possa surgir daí, desse projeto, a gente vê, fica um Frankenstein ali, então, não basta importar modelos prontos de outros países, a gente precisa ter, nós temos capacidade de gerir, de gestar projetos nossos, pensando a nossa realidade, mas a, talvez, resquício do nosso colonialismo, daquela, de buscar na metrópole o ensinamento, se vá, antigamente, na França, depois, com a República, nos Estados Unidos, né, e, e aí, se busca isso, mas tem sempre essas soluções, são as mais adequadas aqui, então, a gente está sempre adaptando, quando a gente deveria pensar melhor, recentemente, no ano passado, o professor Soto, veio aqui o, um professor da Universidade, da Florida, agora me escapa o nome, infelizmente, e uma coisa que ele disse, interessante, e é verdade, basta olhar, o professor sabe disso, há muita, há pouquíssimas citações nas decisões da Suprema Corte, eles não costumam fazer citações, especialmente de direitos estrangeiros, especialmente de direitos estrangeiros, e aqui, é bonito, é erudito, mencionar até a Suprema Corte dos Estados Unidos, eu no início falei, se buscava inspiração, mas citar como um ponto de erudição, dar um quê de sofisticação no voto, e tal, mas muitas vezes, o que tem a ver aquela decisão, seja dos Estados Unidos, seja do Tribunal Constitucional Espanhol, ou do Italiano, etc., o que isso tem a ver com a nossa realidade aqui, se a gente decide em cima do direito do posto, que é, nós temos aqui, então, a gente precisa, para usar uma expressão popular, o buraco é mais embaixo, então, mas eu ainda, estou no final do meu mandato aqui, Maga, aproveito um pouco esse espaço, para dizer isso, eu ainda tenho esse idealismo de um dia a gente possa ter essa disposição, de sentar, discutir cada papel, o papel de cada instituição, em seus devidos graus, para que a gente possa ter uma justiça melhor, se a gente for ficar só, e aqui termino, muitas vezes, as nossas próprias instituições colidem, hoje nós temos na área, no direito penal, decisões do Supremo Tribunal Federal, que colidem com as do Superior Tribunal de Justiça, e nós, aqui, numa corte federal, que é um corte de apelação, qual orientação devemos seguir? E fica uma indagação, que faço, e ainda não tive uma resposta satisfatória, dada a nossa confusão do nosso sistema, o Supremo Tribunal Federal tem uma competência originária, que a Suprema Corte não tem, que é do julgamento e de autoridades, né, em área penal, competência originária. Muito bem, em determinado, quando o Supremo vai julgar alguém da sua jurisdição originária, ele aplica a lei, não aplica só a Constituição, aplica a lei. Ora, a Constituição diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da lei federal. Código Penal é uma lei federal. Agora, o Supremo é obrigado a seguir a orientação jurisprudencial do STJ, por exemplo, na dosimetria da PN, alguns estudos, ele faz isso, e se não fizer? Aí, numa jurisdição originária dessa, o Supremo contraria a jurisprudência fixada no STJ, nós, na jurisdição ordinária, a quem devemos? Então, isso é a realidade, isso existe, isso acontece. E o nosso arcabouço constitucional, ele criou essa, isso. Enfim, deixo essa indagação como uma provocação ao professor Souto, também para que volte uma outra oportunidade para aprofundarmos essa, essa, esses temas. Quero, professor Souto, agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos brindar com essa, com essa exposição, para os que conheciam, aprofundar, e para os que não conheciam a Suprema Corte dos Estados Unidos, entender um pouco desse, dessa Corte, que é realmente objeto de grandes estudos e que vale a pena e que vale a pena estudar, vale a pena conhecer a Justiça Constitucional norte-americana. É a curva de justiça mais influente do mundo. Exatamente. De longa data. Exatamente. E que muitos institutos que foram aplicados posteriormente surgiram dali. E eu reitero aqui, para mim, o que mais destaca é essa visão pragmática que eles têm e sempre, e os conservadores falando dos founding fathers e tal, para ver qual era o espírito da lei que levou aquilo ali. E adaptando uma Constituição escrita, mas escrita há mais de dois séculos, a realidade do século XX. E a Constituição, não é, que inaugura o controle da Constituição? É a corte que inaugura o controle da Constituição. É só por isso. É a corte que está em funcionamento há mais tempo no mundo. Você vai dizer, não, mas a corte, as cortes inglesas, não, mas a corte inglesa não existe controle de constitucionalidade até pouco tempo atrás, que era a atribuição da House of Lords. Agora que, sei lá, há dez anos, para cá. Então, é uma corte que tem grande impacto, importante por isso. É uma corte, devemos respeitá-la ou considerá-la, considerá-la, homenageá-la, pela idade, pelo tempo, mais de dois séculos, por ter sido a pioneira em diversos aspectos, por ter sabido se reinventar. É um documento, é o mais citado pelo Supremo de longe, assim, sem dúvida. Enfim, eu quero agradecer a presença de todos aqui no auditório e também aos que nos assistem pela internet, pelo Zoom, número expressivo. E, uma vez mais, o professor solto, declaro, então, encerrada esta sessão. Muito obrigado. a luta. É. Um. 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 O que é isso?